Já imaginou você chorar fios de macarrão e ainda dá-los para as pessoas comerem? Que bizarrice seria essa? E aí pessoal, aqui é o Node, conheci recentemente esse curta-metragem intrigante e resolvi recapitular com vocês. Então se preparem, é hora do Recap! Uma garota caminha pela rua com um olhar de preocupação e tristeza e no caminho encontra uma árvore toda seca e decide admirá-la por alguns segundos. Certamente devido sua condição financeira atual, deve estar imaginando quão maravilhoso seria um pé de dinheiro. Dentro de um pequeno mercadinho, precisa contar suas poucas moedas para pagar os itens e decide deixar a garrafa de leite para trás porque o seu dinheiro não seria o suficiente. Chegando em seu prédio, encontra uma senhorinha no corredor. Não conseguimos saber ao certo quem é ela, mas aparentemente, pela forma como ela leva a senhora de volta para o apartamento, deve ser a sua vizinha portadora de Alzheimer. A mulher então entra em seu apartamento e o seu cachorrinho, que parece um grande companheiro, a recebe alegremente. Ela se senta na mesa e começa a chorar, desiludida da vida devido ao seu fracasso financeiro. Olha, não fica com pena não, cachorrinho. Você mal sabe da trairagem da sua dona. Não tardou para as lágrimas de tristeza parecerem, porém, ao invés disso, um fio de macarrão saiu pelo seu olho e caiu na mesa. Ela achou por algum motivo que talvez esse macarrão tivesse vindo do teto. Claro, super normal chover macarrão. Então, será que saiu do seu olho? Ela não acreditava. Então, por que não provar e ver se aquilo era real? E vejam só, parece que ela gostou desse macarrão exótico. Então, decidiu chorar mais e dar um prato cheio para a senhorinha do apartamento ao lado provar. E aparentemente, o macarrão parecia maravilhoso. Essa risadinha já me fala. Lá vem demência. Ela aparece com uma caixa abarrotada de macarrão e monta uma vendinha na rua. As pessoas começam a comprar os potinhos um após o outro. Logo, ela precisa se esconder para chorar e encher ainda mais sua caixa. As vendas continuaram e os resultados foram animadores. Uma pilha de notas em sua mesa. Uma bela grana. Porém, ali do lado, caixa vazia. Isso significa que ela precisa chorar ainda mais. E aí começam os problemas. Ela tentou então forçar o choro. Não deu certo. Mandaram o dedinho do pé direto na parede. Nada feito. Na verdade, eu não sei como ela não chorou aqui. Assistiram o episódio do Naruto quando o Jirai é morto. Ela continuou firme e forte. Aqui você já vê que a pessoa é sem coração. Quebrar a urna de cinzas do seu pai e sapatear em cima. Nem um suspiro de tristeza. É, meus caros. Pelo olhar do cachorrinho, o coitado já sabia que sobraria pra ele. A maldita pegou o doguinho, levou pro meio do mato na coleirinha e soltou ele lá. Abandonou absurdamente seu companheirinho tão querido. Pelo amor, que tipo de ideia é essa? Era só ela cortar uma cebola que choraria uma bacia inteira de macarrão. Mas com essa terrível decisão, voltou pra casa chorando dentro do carro. Agora ela conseguiu muito mais do seu produto pra vender. E as pessoas estavam comprando loucamente e se deliciando por aquelas lágrimas de miojo. Com a popularidade da sua receita, a mulher recebe uma ligação com uma proposta muito interessante. O empresário vai até ela e oferece uma parceria para a criação de um restaurante. E essa cara aqui, de novo, eu não tô gostando. Os dois estão com um restaurante todo estilizado e fazendo um grande sucesso. O seu sócio vai até a janelinha da cozinha e diz pra ela que está tudo perfeito. E agora vem a finalização da maldade. A mulher precisa continuar com o seu trabalho de chorar incansavelmente. E pra isso, olha pra foto do seu cachorrinho que está colado na parede bem à sua frente. A dor de tê-lo abandonado já não tem o efeito desejado. Porém, abaixo dele está a foto daquela senhorinha. O que faz a mulher desabar de tristeza, virando uma verdadeira fábrica de macarrão. Lembra dessa cara aqui? Certamente algo de muito terrível ela fez pra senhorinha. Me digam vocês, o que aconteceu com a velhinha? Deixe aqui embaixo nos comentários. É pessoal, o que parecia ser um super poder bizarro se transformou em uma maldição. Todos que ela amavam se foram, graças a sua terrível ganância. Esse foi mais um recap de contos sinistros. Vejo vocês na próxima. Até lá! Tchau! 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 Tchau!